O reteiro da iniciativa da União Europeia chegou hoje a Lisboa para vir mostrar aos cidadãos europeus de que forma é que podemos participar na nossa democracia europeia e de que maneiras podemos influenciar a agenda política europeia. Fala-se que há um déficit democrático na União Europeia, no entanto, o que podemos nós fazer para o resolver? É precisamente isso que viemos hoje perguntar. De que forma achas que podemos tornar a democracia europeia mais participativa? Penso que enquanto jovem, uma das formas mais importantes é realmente com que nós jovens e nós cidadãos percebamos os processos. Às vezes é tão complexo e a transparência não é tão evidente que faz com que nós cidadãos percamos o interesse em participar, ser mais ativos e também em votar. Eu acho que era importante reforçar os mecanismos de participação e também tornar a União Europeia mais democrática. Há alguns exemplos, tais como o Conselho, eu sou da opinião que as reuniões não deviam ser à porta fechada, deviam ser televisionadas. Idealmente, cada país devia lutar para eleger o seu representante no Conselho, porque isso assim, depois as pessoas podiam se envolver mais naquilo que se passa numa instituição absolutamente fundamental. Eu também acho que o Parlamento Europeu, isto agora fazendo a ponte à questão das eleições europeias, o Parlamento Europeu devia ter mais poder, já que é aquilo que representa os cidadãos, devia, por exemplo, ser o Parlamento e não o Conselho a propor quem é que estaria na Comissão Europeia. Portanto, devia ser ao contrário. O Parlamento propunha, depois o Conselho, a Câmara Alta Vá, teria de confirmar. Eu estou fazendo o serviço europeu voluntário, então é muito conectado com isso, e acho que é importante também para os jovens de conhecerem, e participar, ou compartilhar a oportunidade para os jovens, que eles podem realmente participar, como por exemplo, eu tenho muitos amigos, que eles não sabem como eles podem participar, e isso é uma maneira de participar, fazendo o serviço de voluntário. Quando falo de Portugal, e pela opinião que eu tenho das pessoas generalizadamente, elas não participam em muita coisa. O participar em termos da Europa, acho que isso será uma questão de tempo e uma questão de educação, pela razão simples, e em termos da minha perceção, porque as pessoas não estão integradas naquilo que é a Europa. E o que é que a Europa possibilita? E das dificuldades que é interagir com a Europa. Essencialmente, o que motiva a notar é para ser uma cidadã ativa, porque também faz parte de uma associação que incentiva ao mesmo, que é a Beta Portugal, então, sermos uma associação e fazer parte disso, se queremos não só nós, os nossos membros que votem, mas que também todos os jovens, todos os cidadãos portugueses, votem para tentar passar da abstenção que está a haver em Portugal nas eleições europeias. Com mais democracia, é a forma adequada, na minha opinião, de responder a esta deriva da extrema-direita, autoritária, que eu acho que pode criar catástrofes agora no século XXI, tais como as que criou no século XX, e era de evitar. O que motiva a votar nas eleições europeias é exatamente o que motiva a votar em qualquer eleições. tem um a ver de âmbito nacional, de âmbito associativo, qualquer âmbito. Porquê? Se quando se fazem eleições, é porque alguém se apresenta e que se candidata. Se nós somos chamados a ter a nossa opinião, devemos lhe dar, quer sejamos contra ou favor ou que nos seja indiferente. Porquê? Acho que, a partir daí, se nós não participarmos, nos falta, no mínimo, a chamada autoridade moral para criticar. E aí Obrigado.